Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Antes de eu ler a pergunta de hoje, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Coala. A Coala tem uma linha completa de aromatizantes de ambiente que rendem muito mais, garantindo assim uma maior economia para o seu bolso. Além, é claro, de deixar sempre aquela sensação de bem-estar, de limpeza, sempre agradável aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Os produtos Coala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Você pode comprar online através do www.lojacoala.com.br Coala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. E vamos então à pergunta de hoje. Pergunta dela que diz assim, Olá, André. Gostaria que você falasse um pouco sobre a responsabilidade emocional. É aplicada após o término? Hum, boa pergunta, meu bebê. Responsabilidade emocional. É aplicada após o término? Veja bem, antes vamos entender o que é responsabilidade emocional. A palavra-chave para nós entendermos o que é responsabilidade emocional é a palavra empatia. Nós sabemos que existem pessoas que são empáticas e aquelas que não são. Não adianta. Empatia é saber se colocar no lugar do outro. Então nós vamos conviver com pessoas que são empáticas, que sabem se colocar no lugar do outro, que imaginam, tá, mas e se fosse comigo? Se fosse comigo, eu gostaria que... Então, se você tem esse tipo de pensamento, se você costuma fazer esse tipo de avaliação, você é uma pessoa empática. Se você não está nem aí, meu bem, você não liga, vai fazer, nunca para para pensar, não sou eu mesmo. Então, sinto muito que você não é uma pessoa empática. E pessoas não empáticas dificilmente desenvolvem a responsabilidade emocional. Ou seja, não está nem aí para o sentimento dos outros. Não está nem aí se eu tiver que sair com você porque eu estou afim, porque eu quero mesmo é te levar para a cama, e depois dane-se você se eu falei que eu era um cara sério, que eu estava afim de um... Dane-se! Ah, estou nem aí! Então, cara, infelizmente nós vamos conviver com isso. Por isso que responsabilidade emocional é a gente pensar, é a gente ter a sensibilidade. Veja bem, olha só, agora me veio isso também. Às vezes nós temos dificuldade, a nossa sociedade é assim. A nossa sociedade ensina o engenheiro a fazer cálculos, não é? Construir pontes, e que é tão necessário. Ensina o médico a operar, o médico vai se especializando cada vez mais, vai fazendo cirurgias maravilhosas. Mas, meu Deus do céu, ensina o advogado a conhecer todas as leis, a defender os direitos das pessoas. Mas, muitas vezes, essa sociedade que nos prepara para tanta coisa, ela não nos prepara para nós nos conhecermos, para lidarmos com as nossas próprias emoções, com os nossos sentimentos. Então, se às vezes a gente não sabe lidar nem com os nossos próprios sentimentos, você acha que você vai respeitar o sentimento alheio? Então, olha como a sociedade, o mundo, está estruturado de uma tal forma que, às vezes, a pessoa não sabe. Ela não está errando por pura maldade. Ela está errando porque ela nem sabe o que é isso. Ela não sabe refletir nem sobre o próprio sentimento. Como que ela vai respeitar o sentimento do outro? Como que ela vai entender o sentimento do outro quando ela nunca nem refletiu sobre o dela? Então, responsabilidade emocional é a gente ter esse tato, esse cuidado para não magoar a pessoa. E para que a gente tenha uma característica fundamental para a gente ter responsabilidade emocional, é ser honesto e sincero. Então, cuidado. Ah, o André falou que é não magoar a pessoa. Então, aí, para não magoar a pessoa, eu não falo não. Para não magoar a pessoa, eu não falo que eu não estou afim dela. Eu fico com ela porque, ah, eu não vou magoar ela. Não, bem, isso não é responsabilidade emocional, bem. Pelo amor de Deus, não troque as coisas, meu anjo. Responsabilidade emocional é você ser honesto, é você ser sincero, é você ser verdadeiro com você, mas também com a outra pessoa. Ou seja, eu não tenho sentimento, né, da mesma proporção que a pessoa sente por mim. Por exemplo, eu gosto da pessoa, só que ela gosta de mim do sentido amoroso. Eu não gosto dela no sentido amoroso. Ah, então, mas o André falou de responsabilidade emocional, que a gente não pode magoar as pessoas. Não distorça, que eu dou no meio da sua cara. Seja sincero com você, seja sincero com a outra pessoa. Ser sincero com você é você se questionar. Eu gosto da pessoa do jeito que ela gosta de mim? Não. Eu me vejo, tipo, namorando, ficando com ela. Não, 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 não me vejo. Aí pode até vir um pensamento para você. Ah, mas ela é gostosinha e tal. Eu me vejo transando com ela. É aí que entra a responsabilidade emocional. Não, tudo bem, ela é gostosinha e tal. Eu me vejo transando com ela, mas eu não me vejo tendo um relacionamento com ela. Só que ela gosta de mim para relacionamento. Ela projeta em mim, eu vejo o quanto ela, os olhinhos dela brilham. Nesse sentido, eu desenvolvo a responsabilidade emocional. Então, por mais, né, que eu esteja com fogo nas partes baixas, bem, nos países baixos, aquilo está pegando fogo, né? Hum, meu coração amanheceu pegando fogo. Uh, fogo. Então, por mais que esteja com fogo, bem, não, eu não vou. E eu sou sincero com a pessoa. Olha, eu vejo que você gosta de mim, mas eu não tenho o mesmo sentimento em relação a você. E eu estou te dizendo tudo isso justamente porque eu te respeito muito. Isso é responsabilidade emocional. Agora, falei que a sua pergunta é boa, justamente porque agora você está perguntando o seguinte, após o término, a responsabilidade emocional é válida ainda? Em partes, sim. Porque o exercício da empatia pode se aplicar, por exemplo, Poxa vida, eu terminei com a pessoa semana passada. Se, se, né, nós tivemos um namoro de quatro anos e tal, se ele já começar a colocar fotos com a namorada, com uma menina que ele está ficando, eu me sentiria incomodada? Por exemplo, a menina se questionando. Ai, eu ficaria. Ai, seria estranho, né? Quatro anos juntos, amigos em comum. Eu me sentiria meio desconfortável. Bom, então, eu também não vou colocar foto do carinha que eu estou ficando. Não vou começar a fazer declarações amorosas agora. Veja bem, eu já disse aqui no canal e repito, teoricamente, a partir do momento que a pessoa terminou comigo, ela não me deve satisfação nenhuma. Se ela quiser ficar com a torcida inteira do Corinthians, ela pode. Teoricamente, a pessoa terminou comigo e ela não me deve mais nada. Ela já foi sincera comigo, terminou, colocou um fim, disse que, né, estava confusa, ou seja, estava querendo curtir a vida. Tem gente que termina, fala, joga tudo isso na cara. Então, quer dizer, a gente sabe que a pessoa vai curtir a vida. Porém, é o que eu estou dizendo. Se a gente conviveu, namorou durante quatro anos, envolveu família, amigos em comum, vale a pena a gente ainda ter essa consideração de esperar um pouquinho. Antes de sair colocando, colocando, e parece que quer esfregar, e quer... E aí, a outra pessoa, por exemplo, o cara terminou com você, vocês namoraram quatro anos, ele terminou com você, agora ele conhece uma outra menina. Quinze dias depois, uma semana depois. A outra menina, como sabe que vocês namoraram muito tempo, ela faz pressão nele. Ah, você não quer colocar? Você não quer colocar por quê? Porque você gosta dela ainda, né? Porque você gosta dela. Então, muitas vezes, a pessoa que começa a colocar foto com a outra na rede social, não está colocando porque ela quer fazer birra para você, porque ela quer esfregar isso na sua cara. A gente sabe que tem gente que faz isso, sim, né? Porque quer esfregar na cara, porque quer, nossa, mostrar que está bem. Agora, tem gente que faz isso muito mais pela pressão da outra pessoa, porque a outra pessoa entrou numa disputa com você, mesmo sem te conhecer. Então, nesse momento, a gente tem, por exemplo, a pessoa poderia falar, né? Tudo bem, eu tenho o direito de ficar com a menina, que eu estou ficando. Eu já terminei com a minha namorada. É direito meu de ficar com a menina. Mas eu poderia explicar para a menina, por exemplo, olha, calma, eu namorei ela há quatro anos, agora a gente já vai começar a colocar fotos, né? Calma, vamos dar um tempo. Então, não só por respeito, né? Há o sentimento que ela deve ter ainda, ela está se... Fui eu que terminei com ela. Então, ela não esperava que o término fosse acontecer, as coisas estavam acontecendo dentro de mim, e eu achei que eu fosse dar conta, mas acabei não dando conta do negócio, terminei com ela. Depois conheci você e tal. Mas calma, vamos dar um tempo. Deixa ela processar todas essas informações, deixa ela entender que realmente o término aconteceu. E depois outra, eu agora comecei a ficar com você, estou saindo com você, a gente está se conhecendo. Então, nem vai ser bom para nós também, que a gente fique se expondo desse jeito. Então, está vendo? Por isso que eu digo, cada caso é um caso. Então, responsabilidade emocional pós-término, depende o caso, depende a situação. Tem situação que vale a pena. Vale a pena, sim, a gente se colocar no lugar do outro, pensar, se fosse eu, nossa, puxa vida, eu me sentiria mal, então, também não vou fazer. Mas aí, voltamos para o início, onde eu disse, há pessoas que são empáticas e outras que não. As pessoas não empáticas não estão nem aí, papaçoca. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, se curtiu, dá o seu joinha, lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, sobre o método Dage, para você que está passando por término de relacionamento, meus livros, meu site, está tudo aqui embaixo. Muito obrigado, beijo no coração, e, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.